Chicos, a bailar, colado com motor a tropicante A Brican, são, são, são Eu penso em mim cada dia mais e mais Não sei o que me passa, me tens louco de amor Me tens louco de amor Quisiera tenerte aqui, em meus braços, mulher E darte para sempre todo, todo, meu amor Todo, todo, meu amor Te amarei, te amarei, mi amor te entregaré Te daré, te daré, mi amor para sempre Te amarei, te amarei, mi amor te entregaré Te daré, te daré, mi amor para sempre Os, os, e isto vai para todo México O sabor do teu grupo American So, so, so A gente já nada é igual As mulheres vêm e vão Todas se enamoram de mim Porque não está com sentir Eu nunca mais poderei olvidar Aqui o amor que um dia se foi Que sem darme conta Todo o meu coração Le entregué Sigo recordando te E te amei com gran pasão Eu não posso crer Me há roubado o coração Sigo recordando te E te amei com gran pasão Eu não posso crer Me há roubado o coração Eu não posso crer 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 Ação, ação, e isso vai para todo o sul, porque o sul também é chile. A qualidade e o ritmo se impõe com América. Sou, sou, sou. Agora quero que tu sepas que não há nada que fazer, meu carinho para ti, para ti, meu carinho para ti, para ti. Te adoro tal como és, como tu também me amas. Com todos teus erros e defeitos, grava-te na mente o que digo, que sempre, sempre e sempre te amarei. Te adoro tal como és, como tu também me amas. Com todos teus erros e defeitos, grava-te na mente o que digo, que sempre, sempre e sempre te amarei. Vamos a bailar, vamos a gozar com uma American Song, para bailar, vamos a gozar, com uma American Song, para bailar, bailar, bailar. E somos os imortais da cumbia. Não aguanto nem um minuto mais, eu estou desesperado. Não aguanto nem um minuto mais, eu estou desesperado. Me gustas como te mueves, quando bailas, tu corpo me hace excitar. Me gustas como te mueves, quando bailas, tu corpo me hace excitar. Chica tu, tu cuerpo me domina, chica tu, eres tan preciosa. Cuando bailas, está cumbia, cuando bailas, está cumbia. Chica tu, eres tan bonita, chica tu, tu cuerpo me domina. Chica tu, eres tan preciosa. Quando bailes esta cumbia, quando bailes esta cumbia E levártense Soltando, 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 soltando E agora sim, este é o sonido de Abreca, sol, sol, sol Assim, assim Tu és o amor que quise tener Tu és a ilusión que sempre soné Tu és o amor que quise tener Tu és a ilusión que sempre soné Junto a mi, no hay otra mujer En mi corazón, tan feliz, tan dulce Como tú eres tú Y no quisiera perderte Porque eres la razón de mi vida Y no quisiera perderte Porque eres la razón de mi vida Quiero, quiero ser el dueño de tus días Para tenerte toda la vida Y que solo pienses en mi Quiero, quiero ser el dueño de tus días Para tenerte toda la vida Y que solo pienses en mi Y pienses en mi Y llega Andrés, Raúl, Rubén, César, Bobo, Jorge, Cristian, John, Alejandro Somos americans Som, som, som Música Perdona que hoy venga a molestarte Pues quiero de tus labios escuchar Que fue de aquel amor que me juraste De aquellas noches llenas de pasión No pienses que he venido a reclamarte Derechos de un amor que no existió Hay tantas cicatrices en mi alma Y hay tantos desengaños de amor Música Sin embargo, estoy llorando Porque no me quieres Sé muy bien Que esta es la última carta que juego Porque nunca mi amor te olvidaré Porque nunca mi amor te olvidaré Arriba, arriba, arriba Así 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 Al ritmo de Aplicar So, 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 so Música Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sufrir Cada vez que pienso en ti Mi corazón no deja de sufrir Pensándote Pensándote Queriéndote Amándote Pensándote Pensándote Queriéndote Amándote Pensándote Porque te quero, porque te extraño, mi amor, porque te amo cada dia mais Porque te quiero, porque te extraño, mi amor, amor, te juro que esta es la verdade Porque te quiero, porque te extraño, mi amor, porque te amo cada dia mais Porque te quiero, porque te extraño, mi amor, amor, te juro que esta es la verdade E para ti, somos América! Som, som, som! Tengo em minha mente o recuerdo do dia em que você Me decías todo o amor que sentias por mim Mas com o passo do tempo, já tudo acabou Como a flor que se marchita, a tira pouco muere o nosso amor Mas tudo acabou, só por suas mentiras E hoje vienes a mim como uma niña repentida E ele te lo acabou, só por suas mentiras E hoje vienes a mim como uma niña repentida E hoje vienes a mim como uma niña repentida